No Vale do Aço, um homem de 41 anos foi morto a tiros na madrugada deste domingo na região central de Ipatinga. O corpo dele foi encontrado em um beco na rua Itajubá, com várias perfurações. A Gisele Ferreira chega com as informações completas. Boa tarde, Gisele. Boa tarde para você, Saulo. Boa tarde para quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. A vítima, Adriano José Fernandes, de 41 anos, já havia morrido quando o socorro chegou. De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, testemunhas contaram que nas proximidades de onde aconteceu este homicídio, ouviram vozes diferentes e logo em seguida viram uma pessoa correr pelo local sentido a rodoviária de Ipatinga. A perícia da Polícia Civil constatou perfurações em várias partes do corpo da vítima e recolheu no local 10 estojos de calibre .40, 3 calibres de munições intactas. E agora a polícia busca informações no sentido de encontrar o autor ou autores deste homicídio registrado no centro de Ipatinga. As informações anônimas podem ser repassadas pelo 190 da Polícia Militar ou pelo 181 no Disque Denúncia. Saulo? Obrigado Gisele Ferreira pelas suas informações aí do Vale do Aço da cidade de Ipatinga.